Fala galera, sejam todos muito bem-vindos no canal trazendo aqui para vocês mais um vídeo do Jandir 5080 vou mostrar aqui a tração e o raio de giro dele, a tração dele é uma tração dana, beleza? vamos mostrar ali para vocês, o raio de giro dele é bom, esterça bem pra caramba e vamos lá, vamos lá aqui, vamos mostrar os detalhezinhos dele lá aqui está meio na sombra aqui galera, estão pegando um pouquinho de sombra aqui, não vou botar no sol não, senão o negócio fica feio olha galera mostrando aqui a cruzeta dele como é que é ali representa ser um pouquinho menor que a do TL, só que ela tem engraxadeira aí vocês estão vendo, é igual do 7630, 7630 tem engraxadeira na cruzeta e o do TL não tem engraxadeira, ela é blindada, é muito bom, esse aqui é bem reforçado dá para você ver o tamanho da cabeça ali ó, bem reforçado não sei, acho esse aqui assim meio fraco para colocar kit, colocar um airbag na dianteira eu acho meio fraco, não sei a gente acha que é fraco pela espessura, mas o material é resistente o sistema de direção dele é muito bom, gostei é mais ou menos o estilo do 7630 também, não é igual do TL que ele tem dois pistões e uma barra uma barra estravesador na frente a graxeira dele fica escondida vocês vêem aí a outra graxeira aqui ó, da parte de cima que quando eu comprei aqui ó quando eu comprei os mecânicos falou que não engraxava, não tinha engraxadeira só que se você observar aqui ó, ver se vai conseguir enxergar aí se você observar bem aqui ó ó tem uma engraxadeira ali ó entendeu, a de cima ela está escondida aqui ó então tem engraxadeira sim viu ela fica escondidinha aqui está a plaqueta marca a dana o cardan encapado aqui a graxeira aí galera, aqui dá para ver certinho ó, a engraxadeira da parte de cima está aqui ó tá vendo, então em cima tem engraxadeira sim a de baixo fica escondida aqui ó ela não fica sobrando é muito bom, gostei muito, tração muito boa o óleo que vai nessa tração é óleo 90 tá igual as ponteiras aqui, veio fazer a revisão de 600 horas aí vou colocar do óleo 90, trocado os óleos ali, eu vou funcionar ele vou fazer a manobra ali, vou esterçado para mostrar o tanto que ele esterça ali vamos fazer um teste beleza vou posicionar a câmera ali para nós ver como é que fica ali esterça bastante sim para você ver o tanto que a roda esterça uma liga que eu vou mostrar ali fazendo um raio de giro ali e aí e aí e aí e aí um raio de giro muito bom eu vou fazer aqui ó a manobra aqui é apertadinha aqui ó aqui é bem apertadinha eu vou fazer uma manobra aqui fazer o circo aqui para você ver como é que o raio de giro dele o raio Obrigado. Depois eu vou medir a metragem ali, quanto que deu, de um rastro no outro, aí se você quiser fazer uma comparação com o teu trator aí, ou outro trator que você tiver aí, aí eu vou medir certinho, parte de fora do rastro até a parte de fora do rastro, assim, do símbolo, beleza? É isso aí, valeu. Ó, passei a treina aqui pra gente saber, bem mais ou menos no meio do círculo ali, ó, mais ou menos no meio do círculo, acho que é um pouquinho pra cá, mas deu aqui oito metros, oito metros e meio. Aqui, ó, cinquenta, oito metros, oito metros e meio, galera, beleza? Então o raio de giro dele aí, ó, o tamanho dessa inconferência no meio aí, deu oito metros e meio aí. O raio de giro aí dele é muito bom, tá joia? Valeu moçada, até o próximo vídeo. Falou, fui! Tchau, tchau, tchau.